E aí, saia vontade novamente É o dog da mídia né be, quem diria DJ Pedinho, o teu DJ Pedinho Baile na pedra, o Caela fica alucinada Só doce embala, só doce embala O bonde te soca forte, novinha vem preparada Que é só botada, é só botada Hoje eu tô ficando louca, quero perder meu estresse Voltar de me bota, e dog que mexe Voltar de me bota, e dog que mexe Quando eu desço pra barreta de bala Eu fico mec, fico mec, fico mec Voltar de me bota, e dog que mexe Voltar de me bota, e dog que mexe Voltar de me bota, e dog que mexe DJ Pedrinho Fudeu DJ Pedrinho Lute como uma boicinha Alô, Vanilza, confecções Escopium Fitness, o do Bapearia é nóis Alô, Greg House, estoura essa, vai Baile na pedra, o Caela fica alucinada Só doce embala, só doce embala Hoje eu tô ficando louca, quero perder meu estresse Voltar de me bota, e dog que mexe Voltar de me bota, e dog que mexe Quando eu desço pra barreta de bala Eu fico mec, fico mec, fico mec Fico mec, fico mec Voltar de me bota, e dog que mexe Voltar de me bota, e dog que mexe Voltar de me bota, e dog que mexe Alô, meu amigo João do Tax É nóis, viu Alô, Connect Play, Daniel do Lanche Tico do Ovo Estourou mais uma, viu, papai Ha, 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 ha Tchau, tchau